Olá, gente! Hoje estaremos dando continuidade ao assunto do reino animal e hoje nós vamos falar de um filo muito interessante. Muitos nem imaginavam que eram animais, acreditariam talvez que seria uma rocha ou até mesmo uma planta, mas animais ninguém jamais acreditaria. Vamos falar hoje sobre poríferos e quinidários. Então, na estrutura geral do corpo desse animal, a gente vai encontrar os poros, os átrios e o ósculo, como eu coloquei aqui. Aqui estão os poros, então o corpo dele é todo revestido por esses poros. Vamos imaginar uma estrutura toda cheia de buraquinhos. A linguagem técnica não é essa, buraquinhos falei apenas para vocês entenderem melhor, mas são poros. E esses poros têm importância muito grande para esse animal. Vou mostrar para vocês aqui na foto onde está cada parte. Aqui o ósculo, aqui o átrio, que é como se fosse um recipiente, e aqui os poros que compõem todo o corpo desse animal. Os poros têm uma função importantíssima para os poríferos, para as esponjas do mar. Por quê? Como eu disse, ele não é um animal muito padronizado naquilo que a gente está acostumado a ver. Ele, então, fica ali mais fixo, mais ali no ambiente dele parado, ele não tem muita atividade, ele não tem muita atividade reativa. Então, ele também não vai caçar o seu alimento. Ele precisa se alimentar de alguma forma. Então, esses poros, ele tem a importância fundamental na alimentação desse animal, porque é através dele que ele filtra os nutrientes do ambiente. Ele vive no ambiente aquático, então ele filtra água e assim ele adquire o seu alimento. Aqui o ósculo, aqui o átrio, como é que funciona o percurso dessa água? A água passa pelos poros, lembrando que esse animal está no ambiente aquático, ela passa pelos poros, fica retida aqui no átrio. Aqui vocês estão vendo um monte de celulazinhas cheio de flagelos. Essas células ficam batendo esses flagelos. Essa água retém, fica retida aqui e nesse momento ela está sendo filtrada para dentro do corpo do animal, dos nutrientes. E aí a água, ela continua nesse caminho, vai embora através do ósculo novamente para o ambiente de onde ela foi retirada. Aqui também está mostrando a espícula, que eu falei anteriormente, e mostrando uma outra forma de espícula, tá? Que elas são variadas em suas formas. Elas são outras formas de espícula. Quanto à reprodução, ela tem duas, pode ser duas. Tanto assexuada por brotamento, é muito semelhante a uma planta, né? Tá o animal, ele, as células se dividem e aí no mesmo corpo do animal se constitui um outro indivíduo, né? Por brotamento, brotando no próprio corpo do animal de origem. E também assexuada, que é a que a gente já conhece, muito comum, que é quando funde dois gametas, né? Diferentes. Vamos falar também agora de quinidários, né? Que é um outro filo do reino animal. Características gerais. São marinhos, né? De água salgada apenas. Também a sua estrutura corporal é ainda simples, não é ainda um animal complexo. Ele apresenta apenas duas camadas de célula. Ele tem a mesogleia, que é uma substância muito rica em água, em proteínas, e essa mesogleia, ela é limitada por uma cavidade chamada cavidade gastrovascular. Vamos ver aqui na figura pra gente entender melhor. Então aqui vocês estão vendo de azul, vendo a cavidade, os tentáculos desse animal. E aqui, descendo aqui de marrom, a mesogleia limitada, né? Por essa cavidade chamada de cavidade gastrovascular. Aqui da mesma forma, onde está de marrom, aqui toda a limitação, aqui é onde está a mesogleia limitada pela cavidade gastrovascular. Estou mostrando aqui também dois exemplos, porque são as duas formas diferentes que a gente pode encontrar de quinidários, né? Quanto a forma corporal. Então ele observe que ele tem duas formas diferentes, de medusa e de pólipo. A forma de pólipo são aqueles de forma fixa. Eles não se movem, eles ficam fixa, né? Que são representadas pelas hidras, pelos corais, tão conhecidos corais, né? Nas praias, que a gente pensa que é rocha, e na verdade não é, são animais, tá? As anêmonas no mar e a medusa já são aquelas formas móveis, né? Representada pelas águas vivas, né? Que nunca foi queimado de água viva, né? Às vezes na praia. Todo mundo conhece uma água viva, né? Então está aqui os dois tipos de forma diferentes dos quinidários. A forma de pólipo, o que acontece? Eu vou mostrar aqui na outra foto, pra gente entender a diferença do que é a forma de pólipo e da forma de medusa. Observe que as duas formas, os animais, eles têm tentatos ao redor da boca. Aqui é a boca do pólipo, aqui é a boca do forma de medusa, tá? Todos eles têm tentatos ao redor, como se fossem os braços desses animais, tá certo? E na forma de pólipo, esses tentatos, essa boca, ele fica pra cima. Já na forma de medusa, a boca e os tentáculos, eles ficam viados pra baixo, certo? Só pra gente entender um pouco a diferença quanto ao formato. Quinidoblastos. Quinidoblastos é uma célula especializada que existe no quinidário, que ele tem uma função importantíssima num ataque, na defesa desse animal. Por quê? Porque elas produzem um líquido urticante, é um líquido que queima. Por isso que quando a gente, a água viva toca na gente, a gente queima, dói muito, né? Por causa desse líquido urticante que essa célula, chamada quinidoblasto, ela produz. Ela faz parte do corpo desse animal. Função de defesa e de ataque. E agora vamos falar das classes desses animais. Hidrosoários, né? Nos hidrosoários, existem representantes tanto em forma de pólipo, que eu já falei o que que é, e tanto em forma de medusa, que a gente também já aprendeu o que que é. Existem representantes também, tanto de água doce, como de água salgada. O pólipo, a forma de pólipo, ela é fixa pelo pé. Aqui tá um exemplo da hidra, né? Que é um exemplo da forma de pólipo dessa classe. E aqui a forma de medusa dessa classe, que é a caravela portuguesa, todo mundo conhece. Na praia é muito comum. Os cifozoários, que é uma outra classe desses filos, né? Aqui a imagem representando os exemplos deles, né? Aqui eles têm tanto em forma de pólipo e medusa também, porém a forma de medusa, ela predomina. E eles são exclusivamente marinhos, só encontra ele em água salgada. Os exemplos são as águas vivas, também muito comum na praia. É claro que existe uma infinidade de águas vivas, né? Variedade de espécies. Antozoários, a outra classe dos quinidários. Eles são exclusivamente pólipos, não existe medusa. E são também exclusivamente marinhos. Não existe representante sem água doce. E os exemplos estão os corais e a anema do mar. Lembra dos corais que a gente vê tanto na praia ali, a gente pensa que é uma rocha, aquela estrutura dura, parece rocha. Na verdade não é, são os quinidários. Olha aqui. Observe que aqui eles estão em conjunto. São vários quinidários em forma de pólipo. Os tentáculos batendo nessas estruturas calcárias, né? Formando esse efeito nos corais. E aqui a forma, as anemas do mar, representando aqui o peixe, formando um ecossistema com o peixe. Tão conhecido nos desenhos, né? Procurando um neimo muito comum. E a reprodução também pode ser assexuada e sexuada. Na sexuada pode ocorrer metagênese, que é a alternância de geração. Eu coloquei aqui pra gente entender o que é essa alternância de geração. Então a gente vê aqui a reprodução sexuada, mas em algum momento ela vem da reprodução assexuada, né? Então existe essa alternância de geração chamada de metagênese. Obrigada, espero que vocês tenham entendido. Aí estão as referências, a maior parte foi tirada do Caderno do Futuro.